E agora eu vou te explicar o motivo do Larva ser o grande queridinho da comunidade PHP. Por que ele é o framework mais adotado, ou mais popular. O Larva não é simplesmente um framework, ele é um ecossistema inteiro, ou seja, ele não é só o framework, pronto e acabou. Ele tem várias ferramentas. Então eu considero o Larva, na verdade, um projeto, um ecossistema inteiro. E hoje, sem dúvidas, não existe nada, nenhuma ferramenta mais deve que o Larva. Não tem. O que é o Larva? Veja aqui no ecossistema dele. Ele te dá desde ferramentas para integrações para pagamento, ferramentas de ambiente, para autenticação, para tudo. Ou seja, até para você fazer deploy das suas aplicações, ele te dá ferramentas, até dashboard. Ele te dá. Então o Larva não é simplesmente só o framework. E falando em framework, se você ainda não sabe o que é o framework, basicamente o que ele é? É um esqueleto, uma estrutura, basicamente é uma estrutura de arquivos PHP, que ele te oferece, e a partir disso você consegue ter uma produtividade maior. Então ele te dá uma série de recursos para você trabalhar de uma forma muito mais produtiva. Basicamente é isso, não tem muito segredo. Basicamente é um estrutura de arquivos PHP, e a partir deles a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais produtiva. Também o Larva, assim como todo bom framework, já leva em consideração muitos pontos de segurança, são pontos extremamente importantes. Todo framework digno já tem tudo isso. E você já consegue, por exemplo, ter alguns recursos previamente prontos, como autenticação, recuperação de senha, renderização de views com o Blade. Então tem muita coisa pronta que vai aumentar muito a sua produtividade. Eu digo que hoje em dia você não trabalhar com o framework faz um suicídio técnico, porque tem várias questões de segurança que o framework já te oferece, de graça, sem você se preocupar com isso, e também ele já valida muitos pontos para você. Um ponto extremamente importante. Em questão de produtividade nem se compara, você trabalha com o Larva e sem ele. Sério mesmo, mesmo que seja um projeto muito simples, ainda compensa. Embora o Larva é para projetos, é recomendado para projetos de grande porte, que vai tomar porrada mesmo, ele aguenta isso, o propósito nem é só para isso. Você pode trabalhar para projetos mais simples também. Até mesmo que não sai, não é o ideal, mas pode. Enfim. Então veja que é um ecossistema inteiro, certo? Um ponto bem importante, ficar claro para você, que não é simplesmente um framework. E agora eu vou mostrar todos os arquivos do Larva, para você saber exatamente o que compõe a estrutura, pelo menos a estrutura inicial que ele te oferece. Como eu disse, ele é um esqueleto, ou seja, ele já traz uma série de arquivos, .php e arquivos não-php, para você trabalhar. E eu vou começar aqui de baixo para cima, explicando arquivo por arquivo. Primeiramente, temos aqui esse Webpack Mix.js. Então se você já trabalha com Webpack, já sabe mais ou menos o que ele faz. Esse que na realidade é o Larva Mix do Larva, é uma outra ferramenta do Larva, que te permite, por exemplo, controlar o front-end. Então veja, você pode compilar seus arquivos .js junto com o próprio Larva. Então se você quiser trabalhar, por exemplo, com o Vue.js, algo muito comum, dentro do próprio Larva, ele te permite. Então você controla o teu front-end aqui também. Veja que ele te dá uma dinâmica bem interessante. Ou seja, o Larva vai além de ser um framework totalmente back-end. Ele cuida de todo o ciclo de um projeto. E o Webpack Mix aqui permite isso. Esse vídeo é simplesmente a descrição aqui lá do GitHub. Vai ficar lá no GitHub, descrever aqui os detalhes do projeto. PHP Unit.xml é simplesmente para as configurações de teste, ou seja, para você definir aqui suas suite-tests. Pra gente trabalhar com teste de unidade, teste de integração, teste end-to-end. Então ele permite trabalhar com tudo isso. É bem fácil trabalhar com teste aqui no Larva. Ele já traz tudo bem configurado. O que é que é esse .json? Lembra quando eu falei que o Larva controla também todo o teu front-end? Então veja, você pode trabalhar com front-end aqui. É justamente as configurações para você definir as dependências que você vai trabalhar. O próprio Larva, o Mix está aqui. Low-dash, o CSS. A gente poderia incluir aqui, por exemplo, o Vue, para trabalhar com React. E deixar o próprio Larva compilar. Então você trabalha com os dois no mesmo projeto. É opção. Já adiantando aqui, quando você trabalha com, por exemplo, o Vue.js ou React aqui dentro do Larva, esse arquivo fica dentro de Resources.js. Então você joga seus arquivos front-end aqui dentro. Vai ficar bem organizadinho. Vamos voltando aqui. Aí temos esse aqui Dockerfiles, que não é nativo do Larva. É aqueles arquivos que eu já trouxe nesse projeto aqui, que é o Dockerfile. Para ter todas as extensões que a gente precisa trabalhar com o Larva 9. E esse Dockerfile é composto para ter todos contêiner. Mas isso aqui não tem nada a ver com o Larva. Temos o Composer.json, com todas as dependências aqui do Larva. Então veja, ele já fala que precisa ter o PHP na versão mínima 8.0.2. Aí alguns pacotes do próprio Larva. Esse Larva Cores. Esse aqui na realidade eu acho que não é o original do Larva, mas é um Larva Cores, que ele já resolve questões de cores. Isso é bem importante quando a gente trabalha com APIs. Isso aqui é para requisições HTTP. Isso ajuda bastante. E o Larva já tem um cliente de HTTP em cima do próprio Glus. Isso ajuda bastante. Aqui é a dependência do Larva. Ou seja, está acertando aqui que o Larva é um pré-requise desse projeto. Vamos instalar o Larva. O Sanctum, que é para autenticação de APIs, é muito bom. Sempre utilizo ele. E o Thinker, ele é para a gente, por exemplo, rodar comandos do Larva, e utilizar o Larva dentro de um terminal do próprio Larva. Uma CLI do Larva. É bem legal também. O que mais que eu mostro aqui? Esse Artsan. Lembra quando a gente criou ali o nosso aqui? PHP Artsan, key 2.0. Esse cara aqui é o CLI do Larva para você rodar comandos. Então, por exemplo, a partir dele eu consigo criar controllers, eu consigo testar minhas rotas, eu consigo mais criar eventos. Tem várias coisas que dá para fazer aqui. Criar providers, dá uma porrada de coisa que ele me dá de recurso. Se você quiser ver, dá um CTRL J aqui. Já estou dentro do meu container lá. Se eu rodar aqui um PHP Artsan. PHP Artsan. Ele vai te mostrar toda a lista de comandos que ele consegue fazer aqui. Então, no make aqui, veja que eu consigo criar várias coisas do Larva. Criar policy, observers, notification. Larva, ele é muito robusto. Muito robusto mesmo. Nossa. Muito recurso. CTRL J. Perfeito. Aqui são outras configurações do Larva aqui para você trabalhar com outros recursos. Relevante nesse momento. O git que eu já acabei falando nele na aula passada de versionamento. O .env aqui. Esse aqui você vai versionar ele. Ele é simplesmente a estrutura do teu arquivo .env. Só para você, por exemplo, você vai ter uma variável de ambiente nova que eu preciso declarar nesse projeto. Então, você declara ele aqui com um valor fake ou sem valor nenhum. Talvez, declara nessa variável de ambiente aqui. E esse aqui você pode versionar para quando você fazer a instalação do Larva em produção, por exemplo. Você já tem esse arquivo como base. Com todas as variáveis de ambiente que você precisa setar. E o nosso arquivo .env é nele que fica todas as informações sensíveis. Então, por exemplo, configurações de senha. Então, veja, a senha do nosso banco de dados vai ficar aqui. Então, todas as configurações sensíveis ficam no arquivo .env. E o ponto, ele é estratégico e como o projeto sempre roda em sistemas Linux, o ponto, ele significa que esse arquivo vai ser oculto. Isso não quer dizer que aumenta a segurança, mas já ajuda. É simplesmente para configurações do editor, configurações de espaço e tudo mais. O vendor. São todos pacotes de terceiro. Quando a gente fez ali o Composer install, ele pegou todas as dependências do nosso Composer.json e salvou essas dependências aqui. Ou seja, todos pacotes de terceiro. Inclusive o próprio Larva. Ou seja, as próprias dependências do Larva em si. Tudo que tem de vendor. Você nunca vai mexer nesse diretório. Em teste, onde a gente vai declarar todos os nossos testes. Então, teste de unidade, teste de integração, teste de end-to-end. Vai ficar tudo aqui dentro. O Larva tem uma suite inteira de teste. Ou seja, ele pegou o próprio PHP Unite e criou uma suite de teste em cima dele. Então, você consegue usar teste de uma forma mais fácil ainda. É muito incrível lá. Em storage. Você não vai mexer aqui também. Esse diretório aqui, basicamente, é todos os arquivos, por exemplo, que ele vai armazenando durante o runtime do teu projeto. Você até pode, por exemplo, é possível e comum isso, você armazenar, por exemplo, eu quero salvar uma imagem. Você pode salvar essas imagens aqui dentro de app. Então, tudo que está dentro de app aqui é onde você armazena o seu storage que você controla. Então, você pode armazenar arquivos públicos aqui. A gente vai trabalhar com isso, vai ser legal. Em logs. É o log que o próprio Larva vai armazenar. Por exemplo, gerou um erro. Ele armazena o log aqui dentro. E aqui são os arquivos de runtime do próprio Larva, como eu disse. Então, cache. Se você trabalha com cache em file. Não é o caso da gente que a gente está utilizando o Red. Ele armazenaria aqui sessões. Se estivesse armazenando sessões em file, armazenaria aqui também. Arquivo de teste, views, ele vai fazendo backup. Não backup. Ele vai armazenando aqui um cache dessas views aqui dentro. Vai ficar mais rápido o runtime. Tem routes. Veja aqui o Larva já te dá para uma estrutura para você trabalhar com APIs. Ele já aplica uma série de midwars aqui, de filtros de segurança. Quando você cria rota de APIs aqui. Vai ficar muito bem subdividido. Isso é bem interessante. Intennials é simplesmente para quando você trabalha com real-time. Para autorizar canais. Então, é o conteúdo para você se preocupar agora. Consola é para questões de comando. Também não se preocupe agora. Web, a gente vai trabalhar bastante aqui. Então, toda a rota que eu criar dentro do nosso projeto. Foi uma rota barra contato. Essa página de contato. Fica aqui dentro. Resources são todos os nossos arquivos de front-end, entre aspas. Então, ou seja, todas as views blade que eu vou trabalhar aqui. Se eu vou trabalhar com blade, não com API. Vai ficar aqui dentro. Relaxa que a gente vai ver isso aqui depois. Tudo arquivo de JS que eu vou trabalhar também. Não precisa ser necessariamente um... Trabalhar com o view. Ou com o React. Mas arquivo de JS de forma geral. Então, eu vou jogar tudo aqui dentro. E esses arquivos aqui, que estão dentro de JS e CSS, eu posso compilar eles. Eu não só posso, mas devo compilar esses arquivos aqui com o Largo Mix. Eu utilizo aqui o Webpack. Public é o document root da nossa aplicação. Aqui é o ponto de partida. Esse ponto aqui é bem importante para toda aplicação web. Porque como o nosso document root é dentro de public e não na raiz do nosso projeto. Lembra que o nosso arquiponto está na raiz do projeto? Então, se eu jogo o document root para cá, então automaticamente ninguém que acessa o nosso projeto, por exemplo, dada.especializadei.com.br colocar a barra ali .env, não tem acesso ao .env, porque está no nível acima. Então, isso é um ponto bem importante. E esse que é o ponto de partida, do Largo. Você pode conferir aqui depois, é bem detalhado, detalhado, mas só por curiosidade mesmo. Certo? Esse cara aqui é antigamente ficado em divisores. Esse link aqui é simplesmente para a internacionalização da sua aplicação. Por exemplo, o Depul, o Largo trabalha com mensagens do tipo inglês. Mas, por exemplo, se eu quiser trabalhar com mensagens em português, traduzir minha aplicação, ou trabalhar com vários idiomas, então esses arquivos com as mensagens vai ficar aqui dentro. Então, por exemplo, quando eu tentei autenticar e ir para algum motivo, minha ciência está incorreta. com essa que é a mensagem em depul que ele mostra. Mas se eu quisesse trabalhar com português, criar aqui um diretório PTBR com essas mesmas mensagens aqui, ou seja, com um arquivo com esse array, retornando uma mensagem em português. Basicamente é isso. Esse docker aqui é específico desse nosso projeto, onde tem um arquivo do NGX aqui, ou para apontar lá para o nosso public. Não se preocupe com isso, porque não tem nada a ver com o Largo em si, em relação ao setup. Database, onde vai ficar aqui todo o nosso arquivo de migrations, ou seja, a gente vai criar nossas tabelas pelos arquivos de migrations, que permite a gente voar nossas tabelas, querendo criar um usuário já, então a gente criou um seeder para isso. Então lá a gente vai ver. E factor é mais relacionado à parte de teste, por exemplo, eu quero ter uma tabela e quero inserir 10 mil registros, para eu conseguir fazer o teste depois. Então a gente criou uma factor, que é a nossa fábrica, para fazer isso. Config é todas configurações individuais, então configurações do nosso projeto, então dentro de app, configurações de autenticação, de broadcast, core, database, então tudo muito subdividido aqui dentro. Bootstrap é o ponto de partida do Largo, ou seja, o kickstart dele está aqui, ele começa por aqui, cache, ele armazena cache aqui de alguns arquivos, por exemplo, se eu tiver arquivo de configurações, e eu estou utilizando ele muito, ele faz um cache deles aqui para ficar mais rápido. E app, é onde a gente vai realmente trabalhar, seguindo a estrutura default do Largo. Console, para quando você quiser criar comandos, não é o caso desse curso, que é algo mais avançado. Exceptions, você também não vai mexer, porque, a não ser que você queira customizar um exception, tudo mais, mas aqui é basicamente, onde todas as exceções passam, toda exceção que estourou o nosso projeto, passa por esse cara daqui, e aqui você pode, por exemplo, personalizar essa exceção, aí vai de cada projeto. Dificilmente você vai personalizar, a não ser que seja um projeto que você trabalha com arquitetura, uma coisa mais avançada. Aqui em HTTP, a gente trabalha bastante, então a gente tem os nossos controllers, os controladores, seguindo a linha do MVC, model, eu vi o controle, então os controles ficam aqui dentro. Midwares, são os filtros, que a gente pode aplicar, vou mostrar também sobre midwares, vai ser bem interessante. E kernel só para configurações dos midwares. Models, onde vai ficar o nosso model, nossa camada model, que é justamente aqui, que faz a relação com o banco de dados, então por exemplo, para cada tabela que a gente estiver no sistema, eu vou ter um model para representar essa tabela. Então tem a tabela de usuário, tem a tabela de posts, vou ter a tabela de categorias, então tudo eu vou ter um model correspondente. Provider, são os providers da nossa aplicação, não é algo que você tem que se preocupar agora, mas por exemplo, se eu estivesse aqui trabalhando com eventos, aí eu colocaria, aqui no meu event process provider, eu declararia todos os meus eventos. É isso. Obviamente, conforme você vai escalando o teu projeto Laravel aqui, ele vai criando mais diretórios da endapp, e com isso você consegue, criando mais recursos. E à medida que o nosso projeto for crescendo, você vai ver que, esses pontos que eu acabei mencionando aqui, talvez agora nesse inicial momento, fica um pouco difícil de entender, com o tempo vai ficar mais fácil. Então é isso aí, relaxa, e bora para a prática. E bora para a prática.